Olha o meu anjo da guarda, ontem conversou comigo Disse que não aguenta mais, tá se metendo em perigo Olha o meu anjo da guarda, ontem conversou comigo Disse que não aguenta mais, tá se metendo em perigo Eu ontem tomei um porre e caí pela estrada Me acordei com um grito de uma voz alterada Deu um chute e minha angosta era o meu anjo da guarda Ele disse meu amigo, você vai ter que mudar Se mete em muito perigo e eu tenho que lhe salvar Que para lhe proteger só falta me arrebentar Ele falou para mim, contigo vou ser sincero Tu lembra aquela vez que dormiu no cemitério Outra aventura daquela está contigo, eu não quero Também teve aquela vez que nós estávamos no Iguatu Passamos em frente uma casa, lá se vem um pitbull Partiu pra cima de nós, quase devora eu e tu